A oposição não está querendo se acercar continuamente a dor de roupa de renda da nossa comunidade, e a dor de estrangeiros, por exemplo, que está aqui, que está buscando se apanhar um permitido estar aqui, E o serviço de imigração é um serviço importante para o pessoal. O pessoal é exagerado para não vir aqui, para não vir com inversão aqui, para estabelecer na minha companhia ou algo, porque para segurar o dinheiro que é bom tratar, para assim não vir aqui, invertir e criar mais trabalho. O pessoal também é outro dinheiro para estabelecer. O que nós vimos é que nós temos um tratamento para a sua renda, que é igual para a sua renda. E nós temos que compreender que o serviço de imigração não tem caso. Tem um tratamento de renda desigual, tem um certo gremio que tem a preferência para tratar e outro não. Então, se está algo ruim para fazer, nós temos que fazer parte de personal, que o serviço de imigração não está funcionando, mas não está funcionando. E nós temos que ver também, com a quantidade de gente, não tem que ter um contexto rápido, para que o serviço de imigração não está funcionando. E nós temos que ter um tratamento muito importante para o serviço de imigração não está funcionando. Bom, recentemente, há queda de nombrar uma senhora, uma senhora Cherie, como diretor. Agora, a nossa ponta, nós mesmos, está com o que é que está trabalhando. A senhora Cherie está na altura, a ministra está na altura, de com o que está trabalhando. E o que é que é que tem de parte de estrangeiro, não tem que estabelecer aqui, não? Voral é parte de red tape, camina com a nossa economia, está em casa, enfim. Com o que está parar com a procedura com a cana, e não está ganando. Então, aceita uma preocupação de nós, nós mandamos a carta agora para o ministro de justiça, que está responsável, para atender com o ponto aqui, para mirar, e o ponto não conhece a rainha, com o antembase e o que tem que beijar para poder lidar com isso aqui. O ponto está, o nosso professor, para no momento, como tem um serviço de imigração, está de uma maneira eficiente, de modo que nós, por papia, tocante de um serviço amical. Na es Playing, não está bem, aqui não, para bem ser, estabelecer para, como inversionista aqui não, ofestando para entrar aqui não, quando é necessário para entrar aqui não. Uma gotta bom, para voar, precisamente, com a procedura, não está cana, e com a nossa rainha, não, com o contexto, não, num momento apropriado.